Hoje eu peguei no celular, pensei em te ligar, melhor deixar pra lá Sabia que eu queria te falar, que eu quero mudar, mas você não tá aqui pra incentivar Hoje eu peguei no celular, pensei em te ligar, melhor deixar pra lá Sabia que eu queria te falar, que eu quero mudar, mas você não tá aqui pra incentivar É tão difícil te ver tão longe, porque você não volta pra perto de mim Eu te vivia nos horizontes, minha falta fez todos eles subir Você tem um jeito todo especial, que me faz velar do nome, com tudo sendo mal O seu sorriso, ele é fora do normal, e quando vejo ele, logo invade o meu mental Hoje eu peguei no celular, pensei em te ligar, melhor deixar pra lá Sabia que eu queria te falar, que eu quero mudar, mas você não tá aqui pra incentivar Hoje eu peguei no celular, pensei em te ligar, melhor deixar pra lá Sabia que eu queria te falar, que eu quero mudar, mas você não tá aqui pra incentivar Hoje eu peguei no celular, pensei em te ligar, melhor deixar pra lá